E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso sétimo vídeo da nossa gameplay Desse jogo que fica mais maluco e muito melhor a cada vídeo que passa A sequela de One Finger Death Punch 1 One Finger Death Punch 2 Agora que eu me tô ok, não sei porque esse jogo, ao invés de ser One Finger Death Punch 2, não podia ser Two Finger Death Punch Seria... é, teria mais sentido, né? Porque... Assim, eu uso só um dedo, One Finger, mas são dois botões, entendeu? Por isso que eu pensei, por que esse jogo não se chama Two Finger Death Punch? Mas o importante é que pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de One Finger Death Punch 2 Bom, e antes de começarmos a jogar, obviamente, o sétimo mapa Que foi o mapa que a gente destravou quando a gente jogou o quinto mapa Que foi o vídeo de sexta-feira passada, na parte 5, que foi esse mapa aqui Já que o vídeo de anteontem, esse aqui, o mapa do céu Além de ter sido o último vídeo, e também eu tenho que mostrar pra vocês dois novos rounds O round Ghost, que eu simplesmente fico invisível E, digamos, uma versão mais difícil do round que apareceu no mapa de gelo O Perfection Só que tem paredes, chamado Death Zone Se encostar na parede, você morre instantaneamente Igual o Perfection Errou um golpe e morre instantaneamente também Mas hoje, iremos jogar nesse sétimo mapa aqui Que, pelo jeito, parece ser uma fábrica, uma usina nuclear Porque tem cartazes ali de radiação, alguma coisa assim É Ah, e mais uma coisa Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar uma coisa a respeito sobre as habilidades Pois é Se vocês verem ali em cima Lá em cima da tela No meio, lá em cima Vocês podem ver que eu concluí em 100% O quarto O quinto E o sexto e último mapa Que eu trouxe pra vocês em vídeo Em 100% Ah, se vocês conseguem se lembrar Quando eu trouxe pra vocês a gameplay do quarto mapa Eu tinha Eu tinha falado pra vocês que eu ia rejogar o terceiro mapa O primeiro e o segundo mapa também Só pra encontrar todas as skill points Pra poder equipar as habilidades Então Eu rejoguei o quarto mapa O quinto e o sexto mapa ontem Só pra poder equipar aqui pra vocês Nas habilidades Eu já tinha 26 skill points Uma pra cada habilidade E nós já Então Eu adquiri mais 24 Totalizando 50 Então agora Eu vou equipar Duas skill points Pra cada habilidade E repetindo É que nem na última vez Porém As duas últimas habilidades Só vão ter Uma skill point Mas Em relação A semana passada Antes de trazer A gameplay do quinto mapa Eu tinha Pego Mais duas skill points No quarto mapa Totalizando 26 Então Bem provavelmente Que amanhã Eu irei Talvez rejogar Esse mapa Do vídeo de hoje Só pra pegar Duas skill points Mesmo Pra poder equipar Essas duas últimas aqui Pra Estar equipadas Pro vídeo De depois de amanhã Sexta-feira Que inclusive O oitavo mapa Eu destravei Antes de ontem Quando a gente concluiu O sexto mapa Porque o O sétimo mapa Eu já tinha destravado No vídeo De sexta-feira passada Na parte 5 Então chega de Blá 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 E vamos começar Logo a nossa Gameplay Ó Esse é o oitavo mapa Chega de Blá 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 E vamos começar logo A nossa gameplay De 1 finger elefante 2 No sétimo mapa Agora com 24 habilidades Com duas skill points Será que elas vão Será que elas vão Ativar mais rápido agora? Sem perder tempo Bom É igual ao mapa De antes de ontem Cinco de vida No último vídeo Além de eu ter Concluído obviamente O sexto mapa Eu Mostrei pra vocês Dois novos rounds Que foi o Ghost E o Death Zone E também Mostrei o O inimigo de duas cores Dependendo da cor Eu tenho que dar O certo combo De golpes pra matar Pode ser o inimigo Amarelo Com o verde claro Então eu tenho que dar O golpe Dois de um lado E um pro outro E depois Três golpes de um lado E um pro outro Pro verde claro Ciano Na verdade Azul ciano E também Nossa Não vou esquecer Que no último vídeo Eu Montei No unicórnio No Eita No horse game E também O A animação Que eu matei o cara Decapitei o cara Na barriga E no pescoço Com a katana Ufa Pelo menos não morri E de novo Apareceu uma moto Baroneta na minha rua Ignore a moto Tá bom gente Aqui Não adianta Cidade grande Sempre tem Veículo baroneto Baroneto Passando na rua Ainda mais agora Vamos ver Bom Ghost E por cima Tem um mob round E um perfection Então eu vou por baixo Mesmo quando escondido Os barros de ataque Estão lá Esse é o Ghost Round Fight Ghost Caramba Pode aparecer isso Querendo Não Pode aparecer sim É que tá mais difícil Só com 5 de vida Inclusive no último vídeo Só joguei Com exceção do chefão Todos os rounds Eu joguei só com 5 de vida Se eu não me engano Com exceção do Death Zone Se eu não me engano Legendary É Tá ficando mais fácil Com 2 skill points Pra cada habilidade Eu espero que sim Aquela criatura ali É a habilidade Great Out Essa é a habilidade Light Up Eu acho Dagger Amor Sudden Death Arrow Amor Essa habilidade Eu não lembro qual é O nome Shuriken Amor Fire Storm Sniper Game Acho Agora eu fiquei curioso Qual é aquela habilidade Que me ativou Agora Que Ah é É Boss Kill Essa aqui Ou é Brawler Kill É Tanto uma quanto a outra Ah tá Ah é Sniper Rifle Ok Tá Agora Vamos continuar aqui Sem perder tempo Por baixo Só tem esse Power Weapon Com a Serra Elétrica Então vamos para um Show de Horror E moto de novo Na minha rua Esse aqui é um Brawler Eu acho Laser Eyes Tenho quase certeza Essa habilidade ali É Nossa é tanta habilidade Slow Enemies É tanta habilidade Que eu não consigo lembrar o nome de todas O importante é Quanto mais habilidade Equipar Melhor Elas ajudam Um monte Ainda mais Todas as ativas De uma vez No primeiro One Fade Só podia equipar Cinco De todas as Vinte e uma Ice Storm É Dá perceber que Essa habilidade Arrows Amo Ativou mais rápido agora Imagina com Com Três Skill Points Ativas Weapon Wreck É o que? Mata 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 Mano Só agora que eu percebi Eu tava com o Divino Nossa Olha com os inimigos Do Pendulo Caraca Vamos ver Aqui só tem o Blade Storm E o Mais Skill Points Vamos para um dos Rounds Que apareceu Também no Último Vídeo Esse mesmo A parede ali Se você encontrar A parede É morte Instantânea Tchau 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 Podemos dizer que esse Death Zone é o oposto do Oro Show Ao invés de eu levar os inimigos pra armadilha Quando os inimigos me levam pra armadilha, pra parede É que nem no primeiro One Thing Death Punch Onde eles eram o Dagger Round, eu jogava as faquinhas dos inimigos E tinha o Defender Round, que eu tinha que me defender dos inimigos Lançar as faquinhas, eu me defendia com uma espada Mais um troféu e um Mob Round Foi sem querer? Essa habilidade eu não sei qual é É Light Up? Não, não é Depois eu vou dar uma pesquisa, depois eu vou dar uma olhadinha de aí depois Shields Entendi, eu agarrei o martelo e de repente se transformou numa serra elétrica Sai daqui A fábrica tóxica Ou de toxinas É essa fábrica ali Dá até pra ouvir o barulhinho da água ali contaminada As bolhas Vamos lá Esse é um dos melhores rounds que eu já vi Será que eu consegui o Perfect? Nunca consegui Ainda Vou chupar direto Azul volta É só eu falar Mas também a velocidade Tem quase 250 Outro Blade Storm Por baixo Mob Rounds Depois tem outro Mob Rounds Tá, vamos por aqui É, acho que a partir de agora Vai vir menos inimigos Oh, vai me bater Que isso? É sério Eu recuperei a vida e perdi ela Eu não vou usar Eu não quero usar o Revenge Token Eu não quero usar o Revenge Token de novo Ele tá Esquece o Coaches Para de apertar o botão antecipado Mas também eu não posso fazer nada Agora é É só 5 de vida E mesmo com Pouco Menos inimigos Depende também da velocidade Que isso vem Ah, meu velocidade aumentou É, não só os skill points Que eu coleto Durante Quando eu concluio 100% Os mapas Dos vídeos Dos anteriores Mas também eu posso Coletar os Revenge Token Por isso que eu estava Com mais de Acho que com 32 Revenge Token 28, eu acho Tá, acho que é pra Tem uma luz ali embaixo Então acho que é por aqui mesmo Vamos lá Slow enemies Sudden Death Tem o bastão ali, eu quero pegar Valeu Esse Quando eu mato Numa hora O tal de coroinha É a habilidade Boss Kill Os que tem a faixa na cabeça Esse aqui É a habilidade Brawler Kill Fight Eu acho Acho que esse aqui também conta A habilidade Brawler Kill Ó Ativou Apareceu a criatura ali atrás Ah, Storm Tem uma Deixa eu ver aqui de novo Rapidinho Ah É a última habilidade Não é Ah Ah não Aquela habilidade Que aumenta a área Não é Light Up É Range Aquela moça lá Que tem olhos na mão Lá com os braços cruzados É a habilidade Light Up Ah tá Eu tava com essa dúvida Até agora Enfim Vamos continuar aqui Mais um Ghost Por que estão se batendo Por que estão se batendo De novo Mano O Unicorn tá sozinho No último vídeo Apareceu o Unicorn Eu não sei se isso é normal O Unicorn Foi Não foi com ninguém montado Mentira Atacar que foi Só não tava invisível Sniper Rifle Ball of Death Firestorm Meu Deus Oh my God Earthquake Caraca Perfect Aleluia Que eu não ganhava Tá vamos ver Mais um troféu Então só pode ser Por aqui mesmo Não dá velho Eu não consigo Esse Dagger Round Esse Dagger Round Com É Ó Essa é a habilidade Light Up Aumenta a minha área de ataque É isso mesmo E qual o primeiro jogo Pelo que eu lembro é isso Ah isso também é uma habilidade Esse Dagger Esses três negócios Aí Power Tap Denon Strike Sei lá o que Gun Amor Isso aí Ah não É habilidade não Acendeu uma luz Ali embaixo Porque que era O Rio Tóxico É Estou no caminho Certo mesmo Agora é um Deadly Target Depois é um Mob Round E por fim É o Chefe Pelo menos Bom Eu usei Pelo menos O Chefão É 10 de vida Agora aqui No último vídeo Eu usei Pela primeira vez Um Revenge Token Nesse tipo de Route Vamos ver como é Que eu vou sair Eles estão muito rápidos Boa Acertei Acertei Bastantes Acertei Eu vou usar O Revenge Token Se é pai Porque eu não Vou subir E ver Se eu subir E ver Vai ser Muita sorte Foi Ai meu coração Eu achei Que eu ia usar O Revenge Token Mas foi Literalmente Foi a linha Entre a vida E a morte Que fez Eu sobreviver Nossa Essa doeu Pensei Que eu Ia usar O Revenge Token Mas não precisei Ufa Vamos lá Mob route Fala sério Obrigado Só De castigo Por eles Virem Muito rápido Ai Estorne Estorne Conexão! Conexão! Mais de 250% de velocidade, agora no chefão estou ferrado, pelo menos como eu já falei o chefão é 10 de vida, quantos inimigos vai ser, 500, 470 Fazer o que, bora, sem perder tempo, habilidade Great Out Caraca, meu Deus, só a Katanas Lá veio o trem, isso foi um trem, não foi? Estou indo bem, já foi quase a metade Ah, foi, no vídeo de ontem, acho que eu tinha usado os nunchaku, tinha mostrado essa animação de eu matando o inimigo Só que eu estava no round fantasma, no Ghost, aí não apareceu o meu personagem Mas aquela morte de eu usando a Katana, nossa, foi, aqui eu fui, irado Vocês viram aquela criatura no fundo? Aquela criatura verde? Ela falou Silver Dollar É o nome da desenvolvedora do One Thing Death Hunt Tudo bem que, na verdade, o jogo foi desenvolvido por uma dupla de irmãos, né? Mas, mesmo assim, eles nomeiam os desenvolvedores de Silver Dollar Habilidade de Heal Habilidade de Heal Habilidade de Heal Saindo das terras abandonadas Terras inabitadas É isso aí Caramba Não, e o engraçado é que Pode parecer loucura, mas Realmente O vídeo de anteontem e o de hoje Foi bem menor Em relação da semana passada Justamente por causa Da quantidade de vida que eu tinha nas fases, né? Que eram 10 E desde o vídeo de anteontem Eu comecei a ter só 5 de vida Com exceção do chefão final do mapa E Também O número de inimigos é bem menor Então Faz sentido Mas o importante, pessoal É que Concluímos em vídeo Mais um vídeo Mais um Mapa E mais um vídeo De One Thing Death Hunt 2 E hoje foi o mapa Da fábrica Wastelands E é muito provável que Aqui Voltar aqui pro começo do mapa É muito provável que Talvez Bem provável que amanhã Amanhã quando eu for gravar o vídeo De depois de amanhã, né? Que vai ser o oitavo mapa O penúltimo mapa já Tem o oitavo mapa E mais um É É muito provável que eu ia jogar Esse Power Weapon E Esse Blade Storm aqui Só pra pegar essas duas Skill Points E equipar nas duas Últimas habilidades Só tem uma Skill Point Equipada Que é Ice Storm E Light Up E esse É o mapa Que eu ia jogar pra vocês No oitavo E próximo vídeo, pessoal Depois de amanhã Sexta-feira Bom, pessoal Então é isso Esse é o fim De mais um vídeo Do nosso Esse é o fim Do nosso sétimo vídeo Do nosso gameplay De One Thing In Death Punch 2 Com O sétimo mapa Concluído A fábrica Tóxica É Digamos que Em relação A dificuldade Parece que Tá mais fácil Porque Nos vídeos da semana passada Até os vídeos da semana passada Eu tinha 10 de vida Em todos os rounds Com exceção do Chefão final Como eu já disse Assim Mesmo com 10 de vida Era mais inimigos E Assim Tipo Era bem mais louco E bem mais engraçado Até Em matar Mais inimigos Do que em relação Agora Até agora Com 5 de vida Não teve nem mais Do que Nem mais de 200 inimigos Pra matar Foi 170 150 inimigos E agora Que eu tô com Mais skill points É Ativas Nas habilidades Parece que Meio que o jogo Tá mais fácil Agora Mais pro final Isso que é Meio estranho Pra um jogo Começa difícil E depois Fica fácil Mas Num jogo Indie Tudo é possível One Thing In Death Punch 1 É um jogo Indie E o 2 É Indie Ou é um jogo Triple A De tão divertido Que é E bem mais emocionante Bom pessoal Então é isso Esse é o fim De mais um vídeo Pra vocês De One Thing In Death Punch 2 Fim da parte 7 Com o O sétimo mapa Concluído Então Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Já sabe Não esqueça De deixar seu like Pra ajudar Se inscreva no canal Caso você seja novo Se inscreva Seja muito bem vindo Vou deixar Com o link Na descrição O link De todos os vídeos Da nossa gameplay De One Thing In Death Punch 2 Desde o prólogo Que foi na segunda Feira retrasada Até a parte 6 Que foi o vídeo De ontem O último vídeo Que por sinal Vou deixar Com sugestão No card Pra vocês Em cima Hoje jogamos O sexto mapa O mundo No céu A cidade Do céu A ilha Tudo no céu Na descrição Vou deixar também A minha playlist Completa De One Thing De One Thing Death Punch 1 Em que eu joguei O primeiro modo Completo De extraver Todas as habilidades Em vídeo E os 3 modos Survival Eu fiz Em vídeo Também Playlist De One Thing Death Punch 1 O link Na descrição E tá aparecendo No card Pra vocês Aí em cima Com sugestão Também E caso você Queira Conhecer Mais A experiência De sobre Escrever Tanto o primeiro Quanto o segundo One Thing Death Punch Eu vou deixar O link Na descrição Pra você Acessar E quem sabe Você queira Comprar One Thing Death Punch 1 Eu recubei Que você Compre O primeiro jogo Pra Caso você Tenha Um computador Um pouquinho Mais fraco Mais antigo Porque o primeiro Jogo Ele é Mais simples Do que O segundo Jogo Porém Ele é Bem mais Frenético E bem Mais difícil É um desafio E tanto Agora Se você Quer um desafio Bem mais Maluco E bem Mais divertido Eu recubei Que você Compre Os dois One Thing Death Punch 1 E os dois Mas em termos De diversão O dois Supera Bem mais Que o primeiro E obviamente Eu vou deixar Também Na descrição O link Nas minhas Redes Sociais Que Caso você Não Não Me siga Nenhuma Rede Social Curta E siga A fanpage Do canal Facebook E também Não esquece De seguir Meu perfil No Twitter Na Steam E nas E via Bom pessoal Então é isso Até o próximo Vídeo E Fui Tchau 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 Tchau